Lá, sabe que o Gabriel caprichou, é barato, demorou, puta que parado, é só me chamar que eu lá vou, que isso, sabe que o Gabriel, vou fazer funk também, sabe que o Chipinho caprichou, sabe que é demorou, é só chamar que eu já vou, claro que vou amor, claro que vou amor, claro que vou amor, que isso, falta 18 pra ela, aqui falta 20, só que ela tá no solo e eu tô no x5, pouca diferença, vale a louça amor, quem ganhar, quem ganhar, você ganhar aí ou eu ganhar aqui, aí é duo, aqui é x5, vale a louça, quem ganhar, quem perder, faz a louça, lava a louça, que isso, aqui é x5, morreu, 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 opa, 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 o marginal aqui, pá, tá rolando uma briga de gente grande aqui, tá rolando uma briga de gente grande aqui, tomou na jabironha, opa, quepo, 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 calma, 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 esse cara vai acertar aqui não, né? Tem... tem... Olha onde tem um marginal, macaco, filho da puta Tu viu isso? Tem um marginal em cima da árvore Em cima da árvore não, em cima da casa Que isso, vou explodir assim Ué, meu medkit não rodou? Ai, quebra minhas pernas, hein Ai, eu não posso ir pra fight Ai, quebra minhas pernas Ai, quebra minhas pernas Ai, quebra minhas pernas E aí 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 Não vai quebrar meu carro não Deveria estar indo em cima dessa droga Eu queria muito eliminar um cara desses O problema é que eu não sei o que tem na frente Posso deixar eles caminhando e E aí E eles vão eliminar a player, tá ligado? Tavam dois juntos agora. Porra, dá pra não catar aquele cara lá. Tão dois double tap. Que isso? Oousadia e alegria, hein? Tchau. 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 Que isso? Aí cavalou demais. Aí apelou, filho. Porra, que... Que isso? Aí cavalou, cavalou. Era o que eu precisava, você captou. Quantos são? Quantos são junto com esse sniper? Um só. Um, dois... Dois. Dois, dois, quatro, cinco. Falta cinco. Um, dois. Um... Um... Um, dois. Um... Um, dois. Um, dois... Porra, abaixou no loot, filho da puta. O outro eu dei dois. Vem atrás agora? Cara, aí foda, pô de creio. Sniper. O maluco tá estadishot, aquele ali. Tchau. Tchau. Quem ouviu e quem viu matando esses caras? Tchau. 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 Filha da puta, vai roubar minha Chewbacca no inferno, seu filho da puta. Tchau. 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 Vai farmar não? Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Morreu. É mais. Valeu clã, valeu vida, valeu mas foi... 5x1, skip wings. Let's go. Caralho, jogou muito assim. Hoje vocês estão me deixando no solo hein filho. Vou acertar a granada dentro daquele saquinho ali. Quase. Correr em. Vou acertar uma granada dentro da outra logo então, logo eu. Live até que horas hoje? Até muito. Como foi a experiência de jogar limbo. Muito maneiro. Heróis. Tum, 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 tum. Youtube, my friend. I'm a bitch, your ass. Foi bacana, foi bacana essas fights aí. Eu não acho que vou abrir o chão. GG, motherfucker. GG, motherfucker. GG, motherfucker. GG, motherfucker. GG, motherfucker. Como é meu Thiago? Claro que é esse cabelo filho. Claro que é. Esse cabelo. Esse cabelo. Como posso assistir sua live desde o início? Ela vai ficar gravada? É o ROCK.